Então deixa aí pra gente ver Cuida a galerinha, Toninho Salgueiro vs Sérgio Petronas Petronas Beleza major? Quando eu venho, eu não falo pra ele, não valeu Aí é foda Aí é foda E aí 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 Isso é verdade Tá pro lado do bato rosto Ele não vai aparecer por aqui nem tão cedo Ah, ganha dinheiro por lá Ah, ganha dinheiro Saio Saio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu poderia ter passado aquela função de elevado Ave Maria Que bola é essa, senhor? Você é o cara, você é o cara Se mesmo, mola E agora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.